Já ouviste falar numa cama UgoCulture, neste tomo estranho, UgoCulture? Já ouviste falar ou não? Olá malta, daqui da vídeo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar disso mesmo, camas UgoCulture. E vamos já começar por dizer o que é isso de uma cama UgoCulture. É basicamente uma cama, um canteiro, pode ser um vaso também, que tem o seu centro, o seu meio ou o seu fundo em madeira. Tem madeira no centro, é uma cama com o meio em madeira. De madeira, com madeira, como quisermos chamar. Ou seja, muito basicamente é, colocas madeira no fundo, pode ser no fundo ou pode ser logo em cima da terra, podes colocar em cima da terra e construir para cima, ou então podes cavar um buraco e encheres esse buraco com madeira, com alguma madeira, depois cobrires com a terra por cima, é uma outra forma de fazer, por isso existem muitas formas de fazer. E aqui atrás está uma das duas camas UgoCulture que eu tenho, diferentes. Esta está ao nível do chão, ou seja, a madeira ficou no subsolo, ou seja, nem notas que está ali madeira, nem sabes que está. A não ser olhando para o topo, porque o topo está cheio de madeira triturada, que é um dos moldes que eu uso para cobrir o solo, alimentar os micro-organismos e todas essas coisas boas. Ali embaixo, depois, temos uma outra cama UgoCulture, sim, já criada para cima, mais antiga do que esta, que tem o tal problema que eu já falei num outro vídeo, que é o maior problema que eu tenho é não plantar densamente o suficiente, que estou a tentar resolver, cada vez melhor. Por isso vamos lá ver o que é que está aqui a produzir nesta cama UgoCulture, para vocês verem. Puxa! Ok, muita tarefada. Então, para começar temos aqui esta parte, que plantámos há bem pouco tempo, aliás, há um vídeo disto, um live que eu fiz a plantar isto, com bastantes perguntas, bastante interação, e como vêem, está tudo a crescer, mesmo tudo aqui junto, umas coisas com as outras, e digo-vos, ainda há aqui muitos passos a completar. Existem aqui muitos passos a completar, como podes ver, existem aqui cebolas, sim, cebolas, muitas cebolas por aqui, e aqui pelo meio de cebolas existem alfaces, e depois também existem pimentos, existem tomateiros, existem estes girassóis, existe toda uma carrada de coisas, um grujete ali a crescer, que vai crescer como ao caraças aquele cruchete, que vai crescer bué, e que vai tapar aqui todas estas alfaces, mas a cena é que, quando ela já tiver crescido o suficiente, estas alfaces foram comidas, e já não estarão ali, ok? Por isso está cheio, esta aqui já é a segunda produção que está a fazer esta cama, esta cama já tem cerca de... alguns meses, não tem um ano ainda, mas não sei, 8 meses, 9 meses talvez, e é toda esta parte aqui, como podes ver, toda esta parte aqui é uma cama com colture, está cheia de madeira lá no centro, e aqui, esta parte aqui também, que ainda não está nada plantada, que estava cheia de favas, por isso, já, resulta. Vamos ver o que é que está mais aqui a crescer, para vocês verem que funciona, e que é incrível. E qual é que é a vantagem, que eu ainda não vos disse, qual é que é uma das vantagens de ter madeira no meio da cama? É simplesmente o facto de, essa madeira conforme se vai, que se vai decompondo, vai se tornar cada vez mais numa esponja, e vai absorver imensa água. E depois dessa água, como essa madeira já está mais decomposta, as plantas, as raízes das plantas, vão conseguir entrar nessa madeira, e absorver a água, que foi absorvida por essa esponja, por essa madeira. Por isso, esse é um pouco o conceito, ou seja, nestas camas, vais precisar de regar menos. Ok? Não vais precisar de regar tanto, assim é quê? Não vais precisar de regar tanto, podes regar menos com estas camas. Não quer dizer que não tens que regar de todo, depende do espaço de cada um, depende de onde tens as camas, depende de como foram feitas, depende de muitos fatores. Porque, sim, podes criar uma cama, que nem precisas de regar, porque também depende depois que tipo de plantas colocas aqui na cama. Por exemplo, temos aqui esta planta aqui, que está aqui no meio destas favas todas, mas esta aqui é um... um alecrim, um alecrim não, um rosmaninho. Alfazema. Assim é que é. Uma alfazema, uma planta de alfazema. E ela nunca é regada, e está aqui, continua aqui fixe. Outra coisa que também nunca é regada, e que está aqui nestas camas do agriculture, é esta coisa aqui, que dá tipo umas batatas, não estou agora bem a lembrar como é que se chama, mas é tipo um tubérculo que dá umas batatas e dá umas flores que parecem os girassóis. Tupiname. Assim é que é. Esta aqui é um tupiname, também está aqui, super fixe. Batatas estão aqui a crescer, como vês, sem água nenhuma, não precisaram de qualquer tipo de água, estão aqui a crescer. Por isso, as coisas também resultam, por isso lá está. Tudo depende que tipo de plantas é que tu usas, mesmo que sejas numa cama ou no agriculture, ou seja, num outro sítio qualquer. Na verdade é essa. Mas pronto, o que mais coisas é que temos aqui? Temos aqui betrabas, estão aqui a crescer fixos, estão aqui com um bom tamanhinho, como podes ver aqui. E há aqui muitas outras. Estas aqui também, muito fixe. Estão aqui três no mesmo, super fixe. Isto é algo brutal que também podes fazer. Podes colocar três ou quatro betrabas no mesmo sítio e depois vais começando por tirar as maiores ou tiras as mais pequenas, depende do que tu queres, mas assim é que vais ter logo produção muito mais rapidamente. E vais tirando, vais comendo e continuas a ter produção lá, em vez de ficares com o teu solo nu. Pronto, assim não é essa. Pois aqui temos outras coisas aqui também, menos vegetação, não tão compacto porque já não tinha mais alfaces porque a cena é ter isto tudo cheio, ok? E como veis, há aqui coisas a crescerem aqui porque meio que são estes rabanetes ou nabos, não sei bem o que é isto, que está a nascer por aqui e eu quero mais disto, quero mais disto, quero ter mais... Por exemplo, esta aqui não está tão boa, esta parte aqui está bem melhor porque está bem mais densa. É isto que eu quero. Este é o meu objetivo e este aqui ainda estamos a trabalhar para chegar àquele objetivo, para alcançarmos o objetivo, ok? Pronto. Aqui, aqui já temos outras coisas, outras cebolas colocadas há um pouco de mais tempo do que aquelas ali, mas ainda estão a crescer, se bem que algumas já não vão crescer mais do que isto, ok? Por isso esta cama aqui não ficou tão fixe. Esta cama aqui, eu já adicionei composto, desde esta parte aqui para lá, já adicionei composto, enquanto que aqui nunca adicionaram nada, é só a madeira que está lá no fundo, a terra que está por cima e depois toda esta madeira triturada que está aqui, ok? Nunca adicionei mais nada, mas vou começar a adicionar o composto que fiz, que está super brutal e é isso. Aqui temos já outras alfaces, já no outro estado, já estão bem mais grandinhas, estão fixe, boa fixe. Aqui, depois as alfaces, as alfaces não, as cebolas, que andei a arrancar agora, e eu olho para aqui para elas e parecem-me super pequeninas, mas depois quando eu tiro uma, quando arranco-as, porra, mau exemplo, porque esta aqui é a mesmo pequenina. Ok, esta aqui é a terceira pequenina que temos aqui, temos aqui uma, duas, três pequeninas, todas grandes, mas pronto, vamos sentar a outra, vamos buscar aqui outra, também não as maiores, não é das maiores, já agora vamos a arrancar-las todas. Outra aqui, outra aqui, poxa, estas são bem pequeninas, estas aqui à frente estavam bem melhores. Ok, o que é que eu vou fazer agora aqui? Vou colocar aqui composto e vou colocar aqui outras coisas a crescer. Estão aqui super pequenina. Elas já estão boas para arrancar, eu ainda podia deixá-las aqui mais tempo, mas eu quero começar a pôr aqui outras coisas e elas já estão boas para comer, por isso, é isso que eu vou fazer. Vou começar a pôr aqui várias coisas e está feito. E pronto, está feito, agora deixa-las chicar um pouco, fomos. Aqui, já tirei daqui boias grujetes aqui desta cama, esta já foi a segunda plantação também, aqui desta cama, pois temos aqui estes pimentos que também não estão no seu máximo e olha para esta cena importante. Vês este pimenteiro? Este, este aqui, parecem ok, mas agora olha para este. Vocês verem este aqui? Super pequenino em relação a este, boi é grande, boi é pequenino, isto foi porque ao início nós plantámos mal os pimentos, nós não plantámos na terra, mas metemos na matéria orgânica. E como esta matéria orgânica madeira ainda está em decomposição, ela vai usar os micro-organismos que vão decompor a madeira, vão usar o azoto, que é essencial às plantas crescerem, ok? E por isso elas estavam a se stressar a boi. E esta aqui ainda continua a se stressar um pouco, se bem que, esta aqui, eu deixei-a como estava, simplesmente pus composto em cima, está verde, está bonita, só não está a crescer tanto como estas aqui. Estas aqui eu arranquei-as, enterrei assim na terra, coloquei composto em cima e depois sim coloquei a matéria orgânica a cobrir todo o sol e pronto, a diferença está aqui à vista. Aqui deste lado, também temos ali um ou outro pimenta, ali um ou outro pequenino, e aqui outro aqui também, pequenino, como podes ver, ok? Por isso lá está, planta sempre na terra, essa é uma dica. Depois aqui temos outras coisas, outros girassóis, por aqui, que já vos mostrei ontem também, ou ontem de ontem. Aqui depois temos as nossas maiores, as nossas maiores cebolas, essas sim, ficaram umas cebolas mesmo interessantes, só que bem fixos, já tirámos daqui imensas cebolas daqui, imensas cebolas daqui desta parte e dali de onde estão os, onde estão aqui estes meninos, também tirámos daqui imensas cebolas e alhos aqui misturados. Aqui estamos a ter aqui qualquer coisa, qualquer bicho que está a adorar vir para aqui, como veis aqui todas estas brechas e não sei o que, ok? Está a haver aqui muita, muita atuação de bicharada, o que é fixe, observar isso, ver o que é que está a acontecer e o que eu vou fazer agora aqui é plantar mais coisas. E porquê que está? Por isso e há, dá para ver que houve aqui já muita produção, ali já tirámos ali imensas coisas mesmo e estão agora aquelas últimas, aquelas últimas cebolas que nós colocámos aqui quando fizemos estas camas. Depois, olha, andando para aqui consegues ver, tipo, toda a evolução que está a começar a acontecer, toda a produção que está a começar a acontecer e estas camas aqui, estas duas partes, estes dois quadradinhos aqui já são os mais estão super produtivos, estão mesmo super fortes, estão bonitos, estão a crescer super bem, adicionei composto e fez toda a diferença, porra, porque aceleras boé mais a sucessão ecológica, ou seja, começas a dar vida ao terreno muito mais rapidamente, porque estás a inocular o terreno com microbiologia e essa é que é a cena, já fizemos um vídeo sobre composto, vai lá ver se ainda não vi isto, por isso, por tal. E é isto, malta, queria-vos partilhar convosco aqui este, esta cama goculture aqui deste lado, que está a ser usada aqui para para continuar este caminho e que fica fixe, está perto de casa, podemos comer super rapidamente, vir aqui buscar super rapidamente, ou seja, planeamento, design, pensar nessas coisas todas, super importante, é isto, malta. Espero que tenham gostado, se gostaram e se houve aqui alguma informação útil para vocês, por favor, partilhem com alguém, ajudem alguém a obter esta informação partilhando este vídeo. E já sabes que um sítio brutal para estares é no nosso grupo de Facebook, exatamente, o link está na descrição, só tens que clicar, responde a uma perguntinha e eu terei todo o gosto em te receber para o nosso grupo de solucionadores onde vais ter vídeos que não estão em mais lado nenhum, vais ter lives que vão começar a acontecer muito em breve, periodicamente, onde vais poder colocar questões a mim ou a outras pessoas que eu traga, outros convidados que eu traga e possas fazer questões a eles também, colocar questões a eles também, o que é super fixe. Por isso, muito valor que estarei neste grupo e que podes aderir. É grátis, é brutal, é fácil, responde a perguntinha e eu terei todo o gosto em te dizer sim para poderes entrar neste grupo, é basicamente isso. Por isso, malta, muito obrigado por estarem aí, torne-se uma solução, trabalhem com a terra, o Google Culture é um sistema brutal, estou a adorar trabalhar com ele e aqui temos uma outra cama bem diferente, também o Google Culture, também madeira, madeira está aqui enterrada, está aqui muita madeira enterrada e é fixe começar a ver, a observar isto. Isto é o laboratório de experiências, por isso, isto é para fazer experiências, para experimentar aqui, para vocês depois poderem pegar nestas experiências que eu faço e colocá-los nos vossos terrenos, se fizer sentido para vocês, porque existem muitas formas de criar comida, muitas formas de regenerar e muitas formas de fazer coisas, existem muitas possíveis soluções e assim é essa. Por isso, malta, obrigado por estarem aí, tornem-se uma solução, já sabem, façam as coisas, não fiquem só por aprender, coloquem a ação, façam, porque só estivermos aqui a aprender, só a falar de teoria, não vamos ter nada feito, por isso, coloquem experiências em prática, aqui está a acontecer experiências, consegues ver ali aquela parte bem mais verdinha do que esta parte aqui ou do que esta parte aqui, este terreno aqui está todo cheio de escorrachos, esta é uma experiência que estou a fazer e ali como tu vees, está ali a acontecer qualquer coisa e eu não arranquei escorrachos nenhum. Fica para os próximos vídeos, malta. Por isso, obrigado por estarem aí e até já. Obrigado.